Voltei, meu povo! Voltei, voltei, voltei! Tretas de família na área! E hoje vamos ter muitos casos, muitas sogras e coisas que vocês adoram e o pau vai quebrar como sempre! Ó o pau quebrado! Eita, pô! Uma outra coisa, se você quer que o seu caso apareça aqui no meu vídeo, manda mensagem lá no meu Instagram, então me segue no meu Instagram que é esse que tá aparecendo aqui na tela, tá? Bom, então vamos começar logo! É verdade! Então, acredito que ele sofra sim, se ele realmente gostava muito da família, era próximo da família, a pessoa vai sofrer. Porém, você tem que botar na sua cabeça que a sua família é você e ele. Se a família dele exclui ele, que não teve culpa de nada, então o problema é ele. A gente não pode também ficar não vivendo, ficar amargurado porque uma pessoa não gosta da gente, porque alguém exclui a gente de uma coisa. Você precisa conversar com ele, explicar pra ele, olha, realmente aconteceu isso, mas assim, se eles me excluíssem, eu entenderia, porque eles não são obrigados a gostarem de mim. Agora, se a tua família te exclui por minha causa, eles não gostam de você. Pelo menos é do meu ponto de vista isso, gente. Porque é muito, sabe, eu entenderia, falar, olha, vai ter tal coisa na minha casa, mas eu não gosto de sua mulher, não quero que sua mulher venha. Ok, sem nenhum problema. Pelo menos aquela pessoa estará lá, é da família. Agora, se tá excluindo o cara por tua causa, é porque também não vai muito com a cara do cara, entendeu? Então, pra mim é isso, gente. Não entra na minha cabeça. Pode ser que eu esteja errada? Pode ser. Mas do meu ponto de vista é isso. Não ligue. A sua família é ele, a família dele é você. E cara, segue o baile. Meu pai faleceu, vai fazer nove meses, e moro no mesmo quintal que a minha avó. Esses dias, ela começou a falar que minha mãe e minhas irmãs não amavam meu pai, que só ela amava. Que temos que proteger ele. Eu me alterei e bati no peito e falei pra ela nunca falar isso, porque eu amo meu pai, que se eu pudesse, eu teria ido naquele hospital e faria o possível pra ele não ir. E agora, ela fala pra todos da família que eu fui pra cima dela, gritei com ela, gritar eu gritei. Mas ir pra cima não, foi ao contrário. Ela veio pra cima de mim. Mas ela não conta o que falou pra eu ter ficado naquele estado. Ai, ai, conheço gente que é assim, meu amor. Desse mesmo jeito que a sua avó. A Globo tá perdendo os atores, né? E outra. Ela me falou que era pra mim, pra minha mãe e pra minhas irmãs irem embora. Ela quer que minha mãe gaste o dinheiro do benefício da minha mãe para reformar a casa. Mas eu já saquei tudo. Ela quer que minha mãe gaste o dinheiro na casa e depois coloque a gente pra fora. Bom, vamos lá. Cara, não fique assustada de encontrar pessoas assim. Eu sei que a gente fica assustada por ser próximo da gente. Mas eu conheço várias pessoas assim. Que fazem a merda, faz na tua frente e não fala, não fala que fez. Pessoa que jura de pé junto que não fez. É a pessoa dissimulada. Eu, se eu fosse você, nesse caso eu tentava um pouco ficar longe, sabe? Não ficar tendo muito contato assim, de ficar falando, puxando assunto. Porque qualquer coisa que você diga perto dessa pessoa, ela pode transformar em uma coisa que não é verdade e te prejudicar. E cara, eu não gastaria o dinheiro do benefício na casa, já que ela tem a opção, né? A possibilidade de te jogar pra fora. Porque você vê a maldade nisso aí, entendeu? E você vai acabar se dando mal. A verdade é essa. Então, não gaste o dinheiro, já que você sacou tudo. Ótimo, maravilhoso. E não liga. Você sabe o amor que você sentia pelo seu pai? Você sabe o que o seu pai significava pra você? Ignora tudo isso, sabe? Conversa com Deus, porque também é uma senhora, sua avó. Então, faz isso, cara. Você já sacou tudo, sabe? Continua nessa tua intuição e tenta ficar batendo muito papo, muito próximo pra você não se complicar mais, pra ela não ficar inventando mais mentiras ao seu respeito, sabe? Porque por mais que não prove nada, que isso não dê em nada, mas você vai ficar ferida e não vai ser legal. Minha sogra, só dá atenção pro outro filho do meu ex. Temos uma filha de um ano e ele tem outro filho, mais velho de seis anos, de outro relacionamento. Minha sogra dá tudo para o menino. Olha ele todos os finais de semana. E minha menina, ela não faz nada. Ela é totalmente diferente. O tratamento dos dois netos... Não, gente, vocês têm que botar certo, botar vírgula, escrever as palavras certas, senão me complica. É verdade. O tratamento é diferente dos dois netos. Eu e o pai da minha filha separamos dois meses. Tô criando ela sozinha. Eles não ajudam com quase nada. Não olha ela pra mim, mas o menino todo final de semana tá lá. Me sinto muito mal. Desculpa os erros e o corretor ficou com preguiça de consertar. Garota, me responde. Por favor, preciso de uma opinião. Mulher, esquece que eu falei antes, tá? Desculpa. Vou tampar tua cara? Porque ela pediu desculpa mesmo, gente. Então, eu sei que você vai ficar triste porque você vê que o teu filho tá sendo rejeitado de alguma certa forma e eu acho que isso te faz sofrer muito mais do que se fosse com você. Eu não sou mãe, mas eu posso imaginar a sua dor. Amor, cara, assim, é aquilo. Se uma coisa não é dada livremente, é porque a pessoa não quer, entendeu? Infelizmente é isso. Você não pode obrigar aquela avó a gostar do filho. Você não pode obrigar um pai a gostar do filho. Dinheiro você pode obrigar a dar, mas amor não. Se não é dado livremente, não tem porque você ficar implorando. Eu penso assim. Suporte eles têm que dar sim. Mas eu, se fosse mãe, eu jamais iria confiar e querer forçar que pessoas recebessem meu filho na casa dela, sendo que elas não querem tratar bem o meu filho se elas não gostam do meu filho. Eu acho que isso só traria sofrimento pro meu filho. Eu, no meu ponto de vista. Então, obrigações como dar dinheiro, pagar coisas, isso eu exigiria sim. Mas amor não. Amor, afeto é uma coisa que não dá pra exigir. Se não querem, azar o deles. Último caso, gente. Último caso. Vamos lá. Último caso, último caso. O meu caso é com a minha mãe. A minha mãe é a típica narcisista. Descobri isso há pouco tempo. Certa vez, quando discutimos uma vez, ela simplesmente puxou uma faca para mim. Isso mesmo que você leu. Ela puxou uma faca pra mim e disse que teria coragem de me matar, porque já não aguentava mais as coisas que eu fazia. Eu simplesmente puxei uma pra ela também. Mas não fiz nada. Foi só aquela questão de defesa. Você acredita que ela fala pra todo mundo que eu tentei matar ela, sendo que foi ela que fez isso primeiro? Acredito. Mãe narcisista é algo muito complicado. Hoje eu faço terapia, porque não me dou bem com a minha mãe e tampouco com o meu pai, que fica sempre do lado dela. Conheço coisas parecidas. É muito complicado porque sinto um vazio muito grande. Às vezes vejo fotos e vídeos de pessoas normais, famílias normais, e me sinto muito mal por não ter nascido numa família assim. Quando você falou no Insta de maldição de família, lembrei logo da minha família. A minha avó e minha mãe viviam brigando. E meu pai ficava sempre do lado da minha mãe, nunca do lado da minha avó. E hoje minha mãe briga comigo. É muito estranho não ter o afeto da minha mãe e saber que na verdade é como se ela fosse uma concorrente, uma inimiga e não minha mãe. O que você acha que devo fazer? Gente, isso aí que vocês estão falando pra mim não é nada perto de coisas que eu já vi, tá? Eu já vi pai querer matar o próprio filho de tiro, já vi mãe falar que ia fazer isso com o filho, que ia acontecer, que não sei o que, não sei o que lá, e todo mundo brigar, e depois só uma pessoa sai como errada. É muito complicado, porque quando tá numa confusão, numa briga, todo mundo se altera. Às vezes uma pessoa começa, e as pessoas sujas, eu já anotei isso, elas tendem a começar primeiro, e quando a outra pessoa se altera, ela tende a não gostar. É como se, tipo, ela quisesse que a outra pessoa aceitasse que ela pode fazer o que ela quiser, sendo que na verdade não é assim. Ninguém tem que bater em ninguém. Assim, acho que a sua mãe foi super errada de fazer isso, mas você também foi errada de também ter ido no jogo dela, mas eu te entendo, porque na hora da raiva, a gente faz as coisas sem pensar. Só que a melhor coisa a fazer nesse momento é se afastar. Mãe narcisista, gente, é uma coisa assim, que é muito comum, mais comum do que vocês imaginam. É uma situação muito complicada. E, às vezes, quem não passa não entende. Eu nunca passei por isso, eu não entendia sobre o caso. Quem me falou foi uma amiga de academia, que um dia eu contando umas histórias pra ela, e a amiga falou, olha, essa pessoa é uma mãe narcisista. Depois de você ler, aí começou a me mandar vários artigos, mandar várias coisas, eu fiquei, gente, chocada, porque realmente batia muito com as atitudes dela. A minha psicóloga também conversou e confirmou sobre isso. E é muito esquisito, porque você aí que não tem uma mãe assim, você vai falar, puxa, ela está errada. Mas só entrando a fundo nisso, convivendo com pessoas assim, é que você entende um pouco como funciona. Então, eu te entendo perfeitamente, acredito em você. Pessoas assim, mães assim, normalmente elas são manipuladoras. Não precisa ser só mãe, gente, tem gente narcisista de todo jeito, que é pessoa manipuladora, pessoa que ela provoca algo em você. Quando você ativa o teu sistema de defesa, essa pessoa, ela não gosta, porque ela não vai aceitar que você tenha uma reação, só que você é ser humano, então, é isso, você errou? Errou, mas a sua mãe, ela errou também, então as duas estão erradas. Eu acho que você tem que se afastar, sabe, tentar viver a sua vida sozinha. Eu sei que é muito difícil que você falou, ah, eu olho pra fotos e vídeos de pessoas com família normal e fico triste. Cara, todo mundo tem problema com família, todo mundo já brigou uma vez na vida. Tem gente que tem família linda de porta-retrato, de vídeo, de internet, mas o que acontece lá dentro é tão imundo e às vezes não é dito, não é falado, não é exposto. Então, não fica pensando nisso, tá? E não se culpe. A gente não escolhe de quem nascer. Uma pessoa que tem um pai, que é um abusador, ela não escolheu ter aquele pai. Uma mulher que se casou com um homem que é um agressor, ela não escolheu se casar com aquele homem que era um agressor, certamente ela não sabia. Você que nasceu de uma mãe narcisista, você não escolheu, você não pediu, Deus, eu quero nascer de uma mãe narcisista. Não é assim que funciona, então, eu acho que você deveria não se culpar. E te aconselho a fazer terapia porque você vai precisar esse caso que eu vi de perto do filho e do pai que uma loucura, assim, cara, foi muito barra pra pessoa superar aquilo. Até hoje não superou, fica um dano muito grande, muito grande. Cuide de você, entrega isso na mão de Deus, entrega isso pro universo se você não acredita em Deus. Deseje sempre que a sua mãe se encontre, seja feliz, se você quiser conseguir liberar o perdão pra ela, libere, mas, é, às vezes não é muito bom você manter contato quando você tá assim, porque você precisa primeiro se tratar, se curar dessa dor pra depois você, caso você ache necessário e consiga, ter um relacionamento de uma forma diferente, ter uma convivência. É isso. É isso, gente, primeiro tretas de família de 2020. Ó, gente, foi babado, confusão e gritaria, mas eu amei estar aqui, eu amei conversar com vocês, eu amei falar. Gente, falta o vídeo de maldição de família que eu vou fazer, né, pra vocês, muita gente me pede lá no Insta, eu não esqueci, vou produzir. E se mês que vem vocês quiserem mais tretas de família, deixa muito like, deixa comentário, compartilha com as amigas, manda pra todo mundo aí que você sabe que tem problema com a família, com a sogra, com não sei quem, vai mandando, fala, ó, acompanha o canal da Chai e manda a tua história pra lá. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!